Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e se você for novo ou nova por aqui se inscreva, ative o sininho de notificações, assim você vai poder acompanhar todos os vídeos e hoje eu vim compartilhar aqui um pouquinho com vocês essa encomenda maravilhosa de casamento e foram 150 bem casados e 200 docinhos finos e eu tentei gente gravar o máximo do que eu consegui porque foi um dia muito corrido gente parece que não, mas esses doces assim dá muito trabalho e espero que vocês gostem né, deixa o like no vídeo, assim já vai ajudar muito aqui o canal e já deixa aqui embaixo nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, tá bom? então bora pro vídeo aqui gente, eu já comecei fazendo o brigadeiro que vai ser para o camafeu eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo as informações do que eu vou passar aqui no vídeo porque muita coisa eu não vou lembrar aqui para falar para vocês mas eu vou lembrar depois na hora para deixar aqui na descrição, tá bom? então dá uma olhadinha, tá bom? para tirar as dúvidas aqui na panela eu acrescentei uma caixinha e meia de leite condensado uma e meia de creme de leite e 200 gramas de nozes aí eu comprei ela no mercado, no potinho e depois eu passei ela no liquidificador, né? para triturar bem e coloquei aqui tudo, misturei bem, né? e estou mexendo até chegar no ponto de brigadeiro firme que é esse ponto, quando você passa a espátula já desgruda totalmente já desgruda também totalmente do fundo da panela eu transferi para um prato e já aproveitei e pesei, né? para meter a base do quanto vai me render assim vocês vão ter a certeza do quanto você vai poder porcionar esses docinhos por exemplo, se eu tenho 50 unidades para fazer eu vou ter que fazer ele em 13 gramas com essa quantidade para render a quantidade certa aqui são as formas que eu comprei, eu tive que comprar tudo, gente porque não tinha nada então eu comprei todas essas formas e eu paguei 7 reais é da BWB, é maravilhosa porque ela tem 3 partes, né? então você consegue trabalhar muito melhor e eu vou mostrar aqui um pouquinho mais para vocês essa é para fazer aquele copinho de coração e lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar a referência dela eu comprei ela aqui na Cacau Center, na loja aqui da minha região mas vocês também encontram na internet com facilidade essa aqui é para fazer o copinho quadrado e só tinha essa opção, né? então eu tive que pegar essa só com 4 unidades essa daqui é para concha olha que coisa mais linda também só tinha essa com 5 unidades, né? eu gosto quando vem bastante unidade que você já consegue fazer em maior quantidade e tem a da trufa, pelo menos essa, ó dá para fazer bastante, já dá para fazer 18 trufas de uma vez só então é muito melhor quando é assim, né? e aqui foi o close que eu dei para mostrar para vocês dessa compra, gente essas coisinhas são caras, viu? comprei bastante coisa e tudo nesse tom maravilhoso de lilás com branco olha essa forminha, gente, que coisa mais linda tinha várias tonalidades, né? mas eu tinha que pegar nesse tom de lilás e aí vem 50 unidades eu paguei 25 reais essa daqui é em outro formato de flor que também é muito linda essa daqui veio 40 unidades, né? em cada e eu paguei 15, né? então nessas duas aqui eu paguei 30 reais peguei também essas caixinhas, né? de peta, lá vem 50 unidades e aí eu comprei no tom de branco porque não tinha o tom de lilás bonito só tinha um tom de lilás muito forte mas por um roxo, né? então eu peguei 100 unidades dessa esse daqui é o pó para decoração Narca, da Mago e aí eu peguei essas saias não sei se é assim o nome mas eu peguei essa grandona aqui maior, né? e peguei duas dessa menorzinha que aí eu consigo utilizar aí nessas pétalas e mais algum outro dos peguei também essa outra aqui mas fugiu muito da cor então depois eu me arrependi e peguei essa daqui menorzinha que tá mais parecido mas as cores não estavam chegando muito na tonalidade certa, sabe? então eu tentei pegar tudo ao máximo aí do lilás para ficar tudo muito bonito a iluminação do vídeo tá ficando um pouco escura porque quando é de noite aqui já tava na parte do dia aí fica melhor aqui estão as barras de chocolate que eu vou utilizar que são fracionadas peguei essa da Mavalério Premium branca e da Harald já confeitei a Blend porque não tinha da Mavalério Premium que eu, na minha opinião prefiro ela então já comecei aqui fazer as trufas derretir o chocolate branco no micro-ondas de 30 em 30 segundos até ficar bem fluido e aí eu vou colocar aqui no saquinho só para não fazer muita sujeira ali na forminha mas vocês também podem colocar com a colher ou como preferir vou começar fazendo as trufas então já vou mostrar aí para vocês um pouco mais sobre as formas elas têm três partes essa parte de cima essa parte do meio do silicone e a parte de baixo que vai ser na onde vamos colocar o chocolate e para facilitar na forma tem a marcação da onde você tem que colocar o chocolate então ajuda muito até para quem não sabe fazer consegue porque é muito facinho então eu vou preencher aí todas as cavidades com o chocolate até a marcação agora é só dar uma batidinha assim da bancada para tirar todas as bolhas de ar e vamos com essa parte do meio do silicone colocando em contato agora é só vir com a última parte colocar ela apertar e virar a forma e prensando sempre bem vai ficar bem certinho gente não tem erro essa forma da BWB ajuda muito então agora é só levar para a geladeira ela assim mesmo e deixar lá até que ela fique totalmente opaca então eu comecei fazendo as trufas vou começar fazendo também a decoração enfim vou fazer toda essa parte das trufas primeiro depois é só embalar armazenar elas dentro de uma caixa de papelão em um ambiente que seja bem fresquinho não pode ser muito quente aqui no dia não estava então ajudou muito essa encomenda era para o domingo e aí eu comecei fazendo no sábado então essa parte eu estava fazendo na parte da manhã aqui é aquela primeira remessa das trufas que eu levei para a geladeira então ela aqui já está totalmente opaca e agora é só desenformar estou utilizando uma luva porque é muito importante se você for mexer com a tua mão vai ficar com as tuas digitais ainda mais para uma encomenda então sempre utilizem a luva então agora é só desenformar tirar toda essa parte da rebarba que fica sobrando e juntando novamente que toda essa parte que fica sobrando do chocolate depois dá para reutilizar novamente é só colocar lá no bol e levar para derreter que dá para usar aqui eu já tirei todo o excesso do chocolate coloquei novamente elas aí dentro da forminha e agora eu vou rechear aqui eu tenho o recheio de leite ninho é um brigadeiro cremoso de leite ninho normal gente a receita eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês eu não mostrei o cozimento desses recheios para vocês porque eles já estavam prontos aqui como eu tenho também um delivery eu sempre tenho o recheio pronto então essa é a base que eu sempre utilizo que é de leite ninho eu também utilizei a de chocolate enfim como eu já tinha aqui pronto eu não mostrei mas é muito fácil é um brigadeiro normal e vocês conseguem fazer aí umas duas receitas já vai dar e vai sobrar muito porque essas trufas não vai muito recheio agora que já estão bem recheadas eu vou finalizar com o chocolate branco aí eu vou colocando com a colher mesmo coloco uma colherzinha cheia só para fechar bem dou mais uma batidinha aqui na bancada para acentuar bem o chocolate e agora é só levar para a geladeira uns 30 segundos só para firmar essa casquinha de cima e agora é só retirar da forma desenformar todas as unidades eu vou virar ela aí na bancada com muito cuidado também mas já solta com muita facilidade e agora é só finalizar elas cortar algum restinho de chocolate que fica aqui na parte de baixo para deixar ela bem perfeitinha e fica muito linda né gente olha que delícia de trufa aqui eu já tinha adiantado bastante coisa então aqui já estava finalizando também as trufas de chocolate então como eu falei para vocês no mesmo jeito aqui é o meu brigadeiro de chocolate cremoso normal coloquei ele com um bico né e estou recheando também até a parte de cima para ficar bem recheada essa parte aí eu não consegui gravar o passo a passo para vocês mas vai ser basicamente a mesma coisa né o coração a caixinha as conchas todas eu fui fazendo as casquinhas apenas porque apenas no outro dia eu ia rechear então só o que que eu fiz e já rechei aqui foi somente as trufas de resto eu só fui fazendo mesmo as casquinhas e armazenando aqui agora com as trufas já prontas eu vou fazer uns risquinhos na parte de cima para fazer a finalização aqui estou utilizando o mesmo chocolate fracionado né só derretir coloquei no saquinho fiz um furinho bem fininho e vou fazendo esse zigue-zague na parte de cima nas trufas brancas e para as trufas de chocolate eu vou tingir o chocolate branco eu levei para derreter aqui eu estou utilizando o corante ele é próprio para chocolate e aí eu peguei nesse tom de las roxo e coloquei aí a olho né gente eu vou misturando bem mistura 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 até ele ficar assim bem liso da mesma forma eu coloquei no saquinho fiz o furinho e vou fazendo essas listrinhas na parte de cima das trufas de chocolate e aqui elas já estavam bem sequinhas já tinham ficado perfeitas e então as trufas foram 50 unidades sendo 25 da branca e 25 de chocolate finalizei a parte das trufas fiz as casquinhas e agora eu vou vir para a parte dos bem casados aqui já estão as massas mostrando aí para vocês que coisa mais linda né gente eu já tenho um vídeo completasso fazendo bem casado que aí eu mostro todo o batimento dessa massa né os recheios enfim são muitas informações eu vou deixar aqui em cima nos cards e também aqui embaixo na descrição do vídeo então vale super a pena se você quer aprender melhor a fazer os bem casados eu faço eles com 5 cm por 5 então aqui eu já fiz as marcações para me cortar tudo bonitinho aqui no caso eu sempre faço a massa bem fininha porque aí eu vou utilizar duas unidades para fazer o bem casado por completo então aqui eu vou utilizar essas duas unidades aí eu vou virar ela vou rechear e depois é só fechar e vai ficar um tamanho ótimo comprei esse açúcar de confeiteiro aqui da Mavalério né que eu vou utilizar para eu utilizei já para polvilhar e também eu vou utilizar na finalização o doce de leite que eu comprei é esse daqui da Itambé ele tem 2,5 kg eu paguei 65 reais e não tinha utilizado ele antigamente em outras ocasiões que eu já fiz os bem casados eu utilizei outro doce de leite então foi a primeira vez que eu tinha comprado para experimentar e eu amei gente nossa muito muito maravilhoso e já quero utilizar ele também em outra sobremesa porque eu gostei bastante então agora eu comecei a rechear os bem casados coloquei o doce de leite em uma manga de confeitar para ficar mais fácil e aí eu coloco essa quantidade de recheio que não é muito mas também não é pouco porque esse bem casado ele é pequenininho então ele também não pode ficar transbordando mas aí fica numa quantidade boa para não ficar também tão doce vou fazer isso com todos aqui agora depois de rechear todos os bem casados eu vou finalizar passando eles naquele açúcar de confeiteiro então eu passo todos os lados para ele ficar assim bem preenchido depois ele vai absorver vai sair um pouco não vai ficar tanto esse excesso aqui a embalagem para o bem casado dessa marca aqui ela vem 40 unidades já vem prontinha a parte plástica onde o bem casado vai em contato e a parte do crepom para finalizar para embalar então eu peguei 4 unidades peguei também o durex e peguei bastante fita gente porque eu fiquei em dúvida se ia faltar ou não então eu fiquei com medo porque como era para o domingo os doces enfim no domingo eu não ia conseguir achar se eu precisasse de mais então eu já preferi comprar bastante depois eu vou falar para vocês o quanto que eu utilizei na real e agora eu vou finalizar os bem casados eu comecei gente essa encomenda no sábado de manhã aqui nessa hora que eu estava finalizando já estava de noite indo para a madrugada era mais ou menos umas 11 horas da noite já tinha finalizado tudo porque eu também tenho meu delivery então assim eu estava fazendo essa encomenda meu filho gritando e também dando conta do delivery então eu deixei vender tudo ficar em paz para conseguir mesmo fazer essa parte agora é só embalar e aí eu vou fazendo de 6 em 6 depois eu fui fazendo de 10 em 10 porque é 150 essa parte demorou muito foi a parte mais demorada eu fiquei acho que quase umas 5 horas fui dormir eu não dormi na verdade eu não dormi nesse dia é isso mesmo eu não consegui dormir porque não deu tempo eu fiquei a madrugada toda fazendo essa parte aí finalizando os bem casados embalando tudo certinho aí depois quando já era de manhã umas 5, 6 horas da manhã eu tinha que fazer o que? eu tinha que rechear as outras trufas as conchas tinha que finalizar colocar porque o casamento era para 2 horas da tarde então tipo eu não consegui dormir foi uma loucura mesmo mas eu consegui assim até que não fiquei tão cansada fiquei com sono né mas quando a gente tem uma encomenda para fazer a gente quer finalizar então acho que a gente atravessa qualquer barreira ai ai mas enfim gente eu vou finalizando essa parte não consegui mostrar também tudo mostrei só um pouquinho embalando passo também um durex para deixar ele bem fechadinho depois eu vou colocar o laço claro mas eu gosto de colocar também um durex e fica assim finalizei tudo graças a Deus e aí eu já comecei a fazer o lacinho e essa parte ai também demorou horror gente de uma hora quase duas essa parte fazendo os lacinhos nos bem casados e eu comprei 8 fitinhas lembra que eu mostrei para vocês no começo comprei 8 8 negocinhos desse ai de fita e eu utilizei 5 ao total então ainda me sobrou 3 mas tá bom é melhor sobrar do que faltar imagine faltar eu tenho que fazer mó correria para ir atrás ai não acha da mesma cor então agora eu vou finalizar aqui essa parte e aqui tudo finalizado olha que coisa mais linda eu coloquei nessa caixa que é bem grandona tem 35 centímetros eu comprei uma caixa e ai eu abri e coloquei a metade em uma tampa e a metade na outra e ai é só levar assim mesmo foi levado assim no carro que é melhor que não fica apertando e não amassa o bem casado aqui agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o camafeu mas na verdade eu fiz ele também de madrugada um pouco antes de fazer os bem casados só que para o vídeo ficar melhor para vocês entenderem eu preferi deixar primeiro as trufas depois os bem casados e agora o camafeu para ficar mais explicadinho aqui nesse potinho eu coloquei álcool de cereal eu coloquei a olho mais ou menos um dedo e estou colocando agora o pó para decoração na cor ouro eu queria comprar o dourado porém eu não achei de jeito nenhum porque essa encomenda foi bem depois do ano novo foi para o dia 7 de janeiro e a moça falou que não tinha porque o dourado todo mundo já tinha comprado por conta do natal por conta do ano novo então estava em falta então eu não consegui achar e ai eu tive que usar esse ouro mesmo mas também ficou bonito eu gostei do resultado eu coloquei um pouquinho mais porque ele ficou muito líquido e ai eu tirei um pouco desse álcool de cereal coloquei um pouco mais do pó para ele ficar mais grossinho e ai sim ficou bom é só misturar bem e ai com o auxílio de um pincel é só ir passando nas nozes vai passando bem em toda ela deixa ela bem bonitinha ela dá um charme todo especial o docinho fica muito mais bonito e elas estão em cima do papel manteiga e agora é só deixar ela aqui uns 20 minutinhos para ela secar bem bom e agora vamos fazer o camafeu então aqui estou com aquele brigadeiro que eu fiz bem no começo do vídeo vou fazer com 13 gramas de 13 a 14 não pode passar disso porque senão vai ficar faltando aqui tem que me render 50 unidades de docinho depois é só bolear deixar ele em formato de bolinha e depois é só fazer ele em formato de croquete assim ó fica bem pequenininho fica uma gracinha fica no tamanho ótimo também para o doce fino e eu vou repetindo esse mesmo processo até acabar toda essa massa na mão eu utilizo somente água para umedecer e não grudar o doce e vou fazendo isso até acabar tudo e ainda me sobrou um pouco do recheio e ali estão já todas as unidades as 50 unidades eu coloquei elas também em cima do papel manteiga para não grudar e agora vamos banhar aqui nesse recipiente eu acrescentei 500 gramas de açúcar de confeiteiro e vou colocar 20 ml de suco de limão puro aqui eu tenho 50 ml de leite morninho e agora eu vou misturando bem vou acrescentando o leite aos poucos e misturando sempre muito bem vou acrescentando até acabar totalmente o leite e agora eu vou levar para o fogo em banho maria e do mesmo jeito aqui tem que continuar mexendo sempre muito bem e ele vai ficar bem fluido assim essa cobertura bem lisinha bem bonita então agora é começar a banhar aí os camafeus vou jogando de um a um e vou banhando como se fosse um pão de mel aí né mas é só banhar completamente não pode também demorar muito porque é um brigadeiro né esse camafeu ele é um brigadeiro então se você deixar ele ali muito tempo com o fogo ligado em banho maria né ele pode começar a derreter então tem que ser tudo muito rápido colocou ele ali banhou ele tirou coloquei ali ele com papel manteiga embaixo e já vou colocando a nozes também bem rapidamente para que ela essa casquinha não esfrie então assim que saiu do fogo já coloca a noz porque ela vai esfriar e a noz vai ficar bem grudada finalizei tudo e agora é só esperar esfriar né depois que esfriar eu vou cortar essas rebarbas que ficaram sobrando para ficar tudo bem perfeito e agora vamos finalizar os copinhos vejam que lindeza os copinhos são 25 né desse quadradinho aqui eu tenho recheio de prestígio de coco normal a receita também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês e vou recheando até o topinho deixando esse quadradinho bem recheado e para finalizar vou acrescentar o coco aqui eu estou utilizando coco em flocos úmido e adoçado coloco uma colherzinha em cima de cada um aqui eu tenho o chocobol eu comprei esse da Mavalério e o pó na car e vou agora fazer as pérolas que são comestíveis que fica muito lindo dá para utilizar em doce bolo vou utilizar esse potinho de vidro e vou colocar aqui dentro vou chacoalhar e pronto está prontíssimo para você utilizar vou rechear agora os copinhos de coração que são 25 25 daquele de prestígio e 25 desse com mousse de maracujá a receita também vou deixar aqui na descrição para vocês então aqui eu vou recheando mas eu vou deixando um espacinho na parte de cima que eu vou vir com as pérolas e aí é só completar coloco bastante pérola também na parte de cima porque ela dá uma crocância também o doce fica bonito e muito gostoso aqui já era mais ou menos umas 9 horas da manhã 10 horas aí eu já comecei a embalar os doces os que já estavam prontos então aqui eu estou utilizando a pétala e a sainha para embalar o camafeu ficou muito lindo eu tentei fazer do outro jeito com essa outra forminha mas não ficou legal não a tonalidade não ficou muito bonita já fui embalando também as trufas as trufas eu também coloquei com a sainha e dentro dessa caixinha de pétala e também ficou perfeito ficou no tamanho certo trufas finalizadas e ficou essa lindeza olha gente 25 unidades de cada vamos agora para os copinhos e eu vou utilizar essa pétala aqui aberta que é muito linda e o que mais combinou mesmo foi os copinhos então eu vou colocar aqui os copinhos de prestígio em pézinho fica lindo e vou colocar também os copinhos de coração e agora só o que falta finalizar são as conchas as conchas na hora eu estava numa correria danada aqui com o delivery e aí eu não consegui gravar para vocês mas eu montei as casquinhas dela derreti o chocolate branco coloquei na forminha enfim fiz aquele mesmo processo das trufas e eu fiz 100 unidades dessas casquinhas de concha porque eu preciso de 50 unidades desse docinho então para mim formar a concha fechadinha eu preciso de 100 então eu fiz 100 unidades para formar a concha e me render aí os 50 doces aqui eu também estou utilizando o brigadeiro tradicional de leite ninho então eu coloco bastante recheio fecho ela e depois eu vou acrescentando as pérolas que são essas pérolas comestíveis que fica muito linda fica parecendo mesmo como se fosse uma concha esse doce com certeza foi o que eu mais gostei foi a primeira vez que eu fiz e nossa eu gostei muito do resultado achei que ficou muito legal ficou muito bonito ficou bem fino mesmo depois de rechear é só agora acrescentando as pérolas e coloca umas 5 a 6 já fica bem fechadinha bem bonita essa parte era para mim ter filmado muito melhor para vocês eu sei mas o ângulo não ficou bom não ficou pegando direitinho mas acho que deu para vocês entender aí já era mais ou menos umas 11 horas indo para o meio dia então já estava super cansada mas muito realizada porque já estava finalizando só faltavam essas conchas mesmo então eu finalizei todas e agora para finalizar eu vou pegar essas caixinhas de flor e vou colocando aqui já dentro da caixa tudo direitinho para depois só vir com as conchinhas e vir finalizando e olha a coisa mais linda que ficou gente a concha já ficou super linda por ela mesma mas com esse acabamento da embalagem ficou perfeito e assim vai ficar o resultado gente essa caixa é a caixa de 35 cm aqui tem 50 unidades de docinhos e essa com certeza foi a melhor parte já estava tudo finalizado tudo dentro das caixas eu coloquei aqui na bancada já tudo perfeitinho para gravar para vocês para vocês verem o resultado final que ficou muito lindo eu gostei bastante e eu amo quando eu termino a encomenda e fico com a sensação de paz de tranquilidade que está tudo muito bonito e espero muito que vocês tenham gostado também como eu falei para vocês eu tentei mostrar o máximo do que eu consegui foi um dia muito muito corrido não consegui dormir era delivery era tudo né gente então eu quis compartilhar com vocês e quis mostrar um pouquinho de cada coisa espero que vocês tenham gostado lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar as informações que eu não consegui falar aqui então dá uma olhadinha se ficar alguma dúvida ainda assim deixa aqui nos comentários tá bom e aí eu sei que vocês vão me perguntar também sobre os valores então os bem casados eu cobro R$3,50 a unidade e os docinhos finos é R$2,00 cada tá bom então aqui é tudo cobrado por unidade e vale cada centavo viu gente porque para fazer esses doces dá um trabalhão é muito detalhe sabe você tem que caprichar em tudo é muito trabalho então você tem que realmente cobrar um valor justo para você também não sair no prejuízo e é isso gente vou finalizando aqui mais esse vídeo com vocês com um vídeo enorme eu espero muito que vocês tenham gostado não esquece de deixar o like ajuda muito muito o canal se inscrever se for novo ou nova por aqui e deixar aqui embaixo o seu comentário pode ser só um coração uma carinha um joinha qualquer coisa gente só para ajudar aqui o canal tá bom me acompanhe também nas outras redes sociais vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo um grande beijo fiquem todos com Deus e conto com a sua presença para o próximo vídeo tchau tchau